Certo? E quem quer batalhar boa, grita sangue, sangue! E aí, família, já agamou o bracinho aí, família. Vai puxar o grito, pai? Puxa o grito aí pra ele, né? E só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, caralho! Nossa, caralho! Me deram duas escolhas, tu tá vendo tudo bem? Um dia até cinco escolhas, é tipo uma prova do ENEM Mas tu tá vendo que eu sou criativo, sinceramente é a que sou mais preciso E a que é o mau atalha, não é o ENEM, isso é desfeitativo Tu tá vendo que eu só falo o que eu penso, um sentimento intenso E pra falar que você é um bosta, meu amigo Tá vendo que eu vou escrever pro Stance? Você é um merda, você rima mal E olha, sou meu parceiro que tu nem começou Pra você vim aqui, tu tá vendo, mano, o tormento é caô Só que comigo é diferente, amigo Tu tá vendo que eu venho no flow Enquanto eu parça, tu mete caô Aqui sorriu, eu meto KO Isso é meu caute Tu tá vendo que tu perde esse round? É por isso, meu amigo Isso daqui é Gordon Pound Vou mostrar, mano, que você é uma fraude E por isso que eu venho batendo Cala tua boca, aqui logo digo E eu garanto assim, meu amigo Que você nunca vai poder comigo Ô, louco Tá um bolão, hein, mano Ai, o sino do rap tá... Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Mata! Cê até falou de Gordon Pound Mano, parceiro, eu vou ter que te falar É, eu sou o baixinho que vem na trocação Me chame de sunshine, me chame de sunshine É, essa que é a cota, meu parceiro É o Muay Thai que não é bem representando Mas, ha, cê já tá ligado, cê falou de citativa Mano, vai, tá dissertando, é Essa que é a fita, meu parceiro Se agora não deu, traga o tabalaco Mas, aê, tá me julgando antes, veio me acima Tá muito precipitado, mano Essa que é a fita, meu parceiro Mano, se precipitando antes da cota É, essa que é a fita, mano Mais um MC ruim que eu só vou deixar na história Falando história, mano Vou ter que te falar que nós é tipo Gandhi Igual Gandhi, é É, eu sou o exército de um homem Só a legião de uma falange É, essa que é a cota, mano Vou ter que te falar É, a legião de uma falange Que agora, mano, eu vou ter que te cruzar Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô É, não é relevante Mas, aê São mais de 100 anos Pra mostrar como nós é grande, mano Vou ter que falar de agora, é O bagulho não é os modelos Mas, vamo pensar Quanto tempo mataram em nome de Deus, é É, essa que é a cota, parceiro Mano, falando disso é foda Porque, aê É, mano No livro de história é muita lorota Porque, mano É muito fácil contar uma mentira Quando você não tá por lá É, igual a Bíblia Quem garante que alguém vai falar Eu tô continuando Porque tá ligando parceiro, mano Nós tá travando Mas, nós trava e destrava Nós é terra Mas, nós supera Porque, nós só é esperado Mano, vou ter que falar Que nós é agregado Vamos lá Vamos lá Mala, ele disse Vem, vamos lá Ois Manda ali, vai Eita porra Vem, vô 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 Se você começa a rimar Eu falei que você era a mano, incapacitado Ouvi você rimar aqui agora Você vai falar ao parceiro que eu tava errado Pô, pera um pouco, olha só como é que mano Você nunca fez um verso que implora Tu tá vendo meu parceiro, você tá travando o tempo inteiro Você desistiu antes da hora Faz cem anos pra provar quando tu é grande Só que eu causei tua queda Será que em noventa segundos você se provou aqui um grande merda Tudo que adianta, você tá vendo mano que você nunca entende Pra se provar grande aqui é uma longa jornada Só que pra se provar um bosta, você é eficiente Ele se falou que ele é um chachá Tu tá vendo você é um chachá Quero que se foda, estuda que parça Você só vai ser um chulalá Muita sim, você tá vendo amigo Então volta pra casa, que essa é minha E garanto que aqui Você desperta suas, eu nunca vou perder minha linha Aê, faz barulho no background, família É um story com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Negramente Ok, barulho pra quem gostou das rimas do Snormax Pela plateia Snormax, jurados 3, 2, 1 Snormax passando, muito barulho pro Negramente aí, família Uooo